Oi, hoje eu vou ensinar mais jogos, um chamado Blonde Pond e Sharks. Primeiro vamos começar com Blonde Pond, esse não paga, mas o Sharks paga. É um jogo bem simples, todo mundo vai gostar. É um jogo que você bota o dedo na tela e espera. Aí vira piranhas para comer seu dedo. Muito legal, né? Esse jogo se encontra na loja da Apple. Também tem o Sharks. O Sharks paga, só que ele é muito mais divertido. Viu o que ele disse? Aí você bota aqui, exemplo. Coloca o dedo na tela também. Aí você espera só um pouquinho que eles vão vir. Aí eles começam a comer. Tá vendo? A água está começando a ficar vermelha. Já deu o que tinha que ter sido mostrado. Então, lembre-se, os jogos estão disponíveis na loja da Apple. Tchau!